Aécio Neves é réu no Supremo Tribunal Federal agora, acusado de corrupção e de obstrução da justiça. Isso quer dizer imediatamente que ele vai ser preso ou ainda tem todo um processo longo pela frente, Daniel? Não, vai demorar. Aliás, se há uma certeza que eu tenho, é de que o Supremo Tribunal Federal vai tratar o caso Aécio Neves com a mesma velocidade de tartaruga que trata os outros. Nós só temos efetividade na lei penal, no crime de corrupção, no que está na mão do juiz federal Sérgio Moro, aqui em Curitiba, e dos desembargadores federais lá do TRF de Porto Alegre. O que está no Supremo Tribunal Federal não caminha. Olha aqui, só para lembrar, o caso da senadora Gleice, ela é ré no Supremo Tribunal Federal. Não andou. Renan Calheiros, não caminha. Romero Jucá, tudo parado. Fernando Collor, parado. Aquele bando de gente do PMDB que foi denunciada lá no José Sarney. Eunício. Eunício. Eunício, tudo parado no Supremo Tribunal Federal. Aécio Neves foi uma vitória contra a corrupção. Aécio Neves é um homem perigoso, igual esses aí que eu falei. Ele tem que ser condenado e se for condenado, ser levado à cadeia. Mas a velocidade, sabe aquela música do Martinho da Vila, Rivaroli? Uhum. Bem devagar. Devagar, devagar. É, meu amigo, aí a turma reclama quando o Moro acelera os negócios de justiça lenta. Normalmente ela se torna injusta, principalmente com a população.